Põe um anjo aqui Senhor, põe um anjo lá Põe um lá na porta e outro no altar Põe um anjo aqui Senhor, põe um anjo lá Põe um lá na porta e outro no altar A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho boas, alegrias, prazeres Deus A minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino da vitória, eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu O hino da vitória, eu vou cantar no céu Se tu me ama de todo o coração Me mostra o teu sorriso e aperta a minha mão Não importa a igreja que tu é Se na casa de Deus tu está Se o teu coração é igual ao meu Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão Dá-lhe a mão, dá-lhe a mão Será se tu me ama de todo o coração Me mostra o teu sorriso e aperta a minha mão Se tu me ama de todo o coração Me mostra o teu sorriso e aperta a minha mão